Pega o boom, pega o boom, pega o boom Pega Pega, pega Isso Puxa, puxa Puxa Puxa, puxa Puxa, força Força, força Boomer Junto, junto Junto Senta Fica Pega um pouco mais Aí Aí, tá bom Boomer Pega, pega Isso Puxa, puxa 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 Puxa, boom Puxa Puxa, puxa 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 Puxa, puxa Puxa, puxa Pega, pega Pega, pega Isso Agora Puxa 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 Obrigado.